Eu uso, ainda bem que seja do bom, que seja do amargador, mas eu ainda sou daquele em que o ser que a vaidade não me leva a lugar nenhum, mas a humildade pode me levar no maior patamar existente, que é o patamar do reconhecimento. Então, assim, no outro dia, assim, a gente vai contando e terminando com isso. É verdade, tem que encerrar esse programa. São Paulo, para eu ir para a Vatiféria. Quando eu vi um nome bem alto, Fábio, eu disse não, não é possível, não sou eu, até aqui, até aí eu vi, é você mesmo, Fábio Gentil. Quer dizer, aquilo foi assim, e conta a mesma história, estou muito ausente da minha cidade, mas estou louco para voltar para ver. E aqui, eu estou falando aqui, e eu de olho aqui, na TV, de olho aqui no computador, e no computador disse parabéns, me sinto feliz por ter um prefeito de compromisso com o seu povo, cuidando da minha cidade mãe, Caxias, Beto Vinhés, ele é lá de Sul, João Sota, Beto Vinhés, prefeito. Então, assim, isso mostra para a gente, Caio, que não tem como, assim, as minhas palavras geram dúvidas, claro que sim, eu assumo isso, porque eu sou muito apaixonado, e coisa de apaixonado não existe defeito, não existe defeito, mas não existe mesmo. E assim, eu vou continuar apaixonado para esta cidade, eu digo aqui, eu só saio daqui se me tirarem a força. E se for a força, ainda vou agarrar, ainda vou agarrar. Eu posso, eu não vou agarrar, só uma coisinha.